Moda, artesanato, vestuário, acessórios de outros países do mundo. Quem nunca teve a curiosidade de conhecer? Uma feira está em Teresina, trazendo um pouquinho de cada país. É uma oportunidade de todos vocês poderem conhecer a cultura dos outros países sem sair do Brasil. A cultura do Brasil é muito diferente, o povo acolhedor. De norte a sul a gente sempre é muito bem recebido. A feira tem despertado a curiosidade de quem passa por perto. Os expositores estão satisfeitos com a receptividade do público. Sempre foi uma boa aceitação quando vem para a Capateresina ou para os outros estados, como tem sido. E daqui não está sendo diferente. Está sendo 100% de aceitação dos clientes e eles gostam muito dos bordados, da cultura em si. Para quem está há muito tempo na estrada, de cidade em cidade, levando seus produtos, uma boa oportunidade para compartilhar culturas. É gratificante, é muito gostoso conhecer pessoas, passar os produtos, o conhecimento que a gente adquire de cada lugar diferente, cultura e tudo mais. Para pessoas que às vezes procuram esse tipo de coisa e às vezes não acham facilmente, tem uma dificuldade de conseguir. Não só a gente, mas outros estandes também, que tem produtos maravilhosos, diferentes lugares. E trazer isso a gente vê na cara das pessoas que elas gostam, elas querem ouvir, conhecer, saber o que é o produto. Isso é muito gratificante, cara. A exposição já tem mais de 10 anos que percorre cidades do Brasil. Somente esse ano já foram 50 municípios brasileiros que conheceram a cultura de vários países. Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o número de expositores tem sido bem reduzido. Mas mesmo assim, a exposição tem levado brilho e muito conhecimento por onde passa. Vale a pena dar uma passadinha e conhecer um pouquinho das culturas além de nossas terras. Eu convido todos vocês a virem conhecer porque vale a pena. A gente vai ficar nesse mês de novembro e dezembro aqui no Teresina. E quem está vindo, está comprando, está gostando, amando.